Eu participei da Ciência Internacional em Genebra, que é promovida pela Duke University em conjunto com a Universidade de Geneve. Foi uma experiência bastante enriquecedora, pessoalmente porque eu tive a oportunidade de conviver com pessoas do mundo todo, academicamente porque eu tive contato com o sistema americano de ensino no ambiente europeu e profissionalmente porque as experiências internacionais são muito bem vistas pelo mercado.